Time, será mesmo que dá pra gente ficar milionário investindo em criptomoedas, comprando criptomoedas? Será que essas notícias que saem em sites que são até sites confiáveis, isto é, por exemplo, como essa notícia aí, adolescente que 18 anos pegou dinheiro da avó, investiu, ficou milionário e tá cada vez mais frequente esse tipo de coisa acontecendo, principalmente no mercado de criptomoedas. Agora, reflita comigo aqui, será mesmo que é verdade? Será mesmo que dá pra gente fazer isso também, time? Pessoas que, por exemplo, investiram 50 reais, 100 reais, como aconteceu nessa notícia aqui? E nesse caso foi até muito, na verdade, né, que ele investiu 3,4 mil dólares em uma criptomoeda chamada Shiba Inu e simplesmente se tornou bilionário, sendo que essa criptomoeda hoje ainda é muito barata, é absurdamente barata. Uma Shiba hoje tá custando 0,0001234, ou seja, 5 zeros ali. Então, uma Shiba tá muito, muito, muito longe de custar 1 real. E como essa criptomoeda Shiba, ela é uma concorrente da Dogecoin, a Dogecoin já chegou a bater mais de 3 reais, existem diversos analistas falando que essa Shiba tem potencial pra chegar na mesma valorização que a Dogecoin chegou e até mesmo passar hoje, você poderia comprar, por exemplo, botando aqui no conversor de Shiba pra real, você poderia comprar 1 milhão de Shiba que daria 64 reais. Então, é um dinheiro que você, 64 reais, acredito que você pode perder sem causar nenhum estrago, né, dependendo das suas condições financeiras. Imagina aí se essa Shiba, ela bate 1 dólar. Vamos botar 1 real. Se essa Shiba bater 1 real, você com 1 milhão de Shiba que você comprou a 64 reais, você vai ter 1 milhão de reais em sua conta, meu amigo. Agora, vamos ver se isso daqui realmente é palpável. Será que tudo isso aqui é verdade? Ou é só um mundo bonito? Porque hoje, existem muitos sites, inclusive sites confiáveis, como o Seu Dinheiro aqui, por exemplo, falando que a única maneira de ficar rico com pouco dinheiro é com criptomoeda e tem muitas notícias um pouco mais agressivas que essa. Essa daqui do UOL, por exemplo. Casos registrados que criptomoeda, por exemplo, essa lançada na Binance, valorizou 3.800 em 3 horas. Essa valorização aqui já tem uns dias, porém tem muitos novos casos acontecendo, casos que ainda irão acontecer. Então, no vídeo de hoje, nós vamos abordar esse mundo de criptomoedas. Vamos falar sobre como funciona todo esse mercado, o mercado de Bitcoin. Vamos falar algumas diferenças um pouco mais técnicas entre Bitcoin, Ethereum, entre as outras criptomoedas de modo geral. Vamos desvendar aqui alguns mitos, algumas verdades sobre criptomoedas. Quais são os riscos dessas criptomoedas? O que pode acontecer se você colocar o seu dinheiro lá? Vamos abordar também algumas criptomoedas e ver quais são essas criptomoedas melhor para você, melhor para o seu perfil operacional, seu perfil de investidor, de trader. Show de bola, time? Mas já pedindo agora no início para você não esquecer, deixa aquele seu likezão que fortalece muito o nosso canal. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. E se você já foi inscrito, seja bem-vindo de volta. E vamos lá. Vamos mergulhar em mais um vídeo. Time, agora vamos lá. Vamos lá para os fatos. Será que é sensacionalismo esse negócio de que criptomoeda pode realmente deixar as pessoas ricas, milionárias ou até mesmo bilionárias? Não, time. Não é sensacionalismo. É realmente a realidade de muitas pessoas. Inclusive, eu vivo hoje isso. Eu tenho criptomoedas na minha carteira. É criptomoedas que se valorizam. E durante todo esse percurso do vídeo, nós vamos falar sobre algumas delas. Então, não é sensacionalismo. É realmente uma realidade. Então, vamos lá responder aqui algumas perguntas. O que é criptomoeda? Basicamente, para um leigo entender. Criptomoeda é basicamente uma moeda digital. Nós temos um mercado de criptomoeda. É um mercado que é aberto 24 horas. Esse mercado realmente tem potencial de pegar, por exemplo, 50 reais e transformar em milhões se você conseguir investir em uma criptomoeda que vai explodir. Agora, não acontece toda hora, por exemplo. Toda hora explode uma criptomoeda. Não é assim também. Não é dinheiro chovendo do céu. Você precisa contar um pouco com a sorte. Mas não é só sorte. Tem um racional ali por trás que você pode estudar o mercado, estudar os setores e investir em uma criptomoeda que tem mais chances dessa criptomoeda explodir. Ou se valorizar muitos milhares por cento. Hoje, o nosso mercado de game, por exemplo, está crescendo de forma gigantesca. Então, eu, na minha carteira de investimento, eu estou procurando investir em criptomoedas do setor de game. Porque cada vez mais tem projeção para esse mercado crescer para os próximos anos. E eu quero ter participação nesse crescimento. Então, se tem uma criptomoeda relacionada ao mercado de gaming, uma criptomoeda que faz parte dessa transação, eu quero investir nessa criptomoeda, eu procuro, pesquiso e tento investir nessa criptomoeda para poder participar dessa valorização. E assim, as chances dessa criptomoeda explodir é muito maior do que uma das dezenas de milhares de outras criptomoedas que tem no mercado. Então, tem um racional por trás, porém, você tem que contar um pouquinho com a sorte. Agora, outro ponto também tem a ver com a sua forma de investir. Se você, por exemplo, é um investidor mais agressivo e tem pouco dinheiro para investir, não dá para você comprar Bitcoin esperando um retorno onde vai te deixar rico. Porque o Bitcoin já está super valorizado. O Bitcoin já explodiu. Não tem como o Bitcoin explodir mais uma vez, no sentido de sair de onde ele saiu para chegar onde está hoje, por exemplo, lá em 2010. Não tem como o Bitcoin explodir nessa mesma proporção em porcentagem de 2010 para cá, que ele saiu do zero e chegar onde está hoje. Tem projeções para o Bitcoin crescer muito, 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 muito mais, porém, existem diversas outras criptomoedas para explodir. E para você ter um retorno de dezenas de milhares por cento, é muito provável que você não tenha esse retorno investindo em Bitcoin. Existem outras criptomoedas como o Shiba, por exemplo, que eu já apresentei aqui nesse vídeo, onde se você investir, digamos que 64 reais em Shiba, comprar um milhão de Shiba, que dá para você fazer isso com 64 reais, você pode ter um retorno milionário se essa criptomoeda alcançar o patamar de 1 real. Quantas criptomoedas no mercado hoje valem 1 real? Milhares de criptomoedas. A Dogecoin, por exemplo, que é uma concorrente da Shiba, chegou a bater 3 reais. Então tem potencial para a Shiba bater esse mesmo patamar. Agora, você imagina, você com 1 milhão de Shibas que você comprou a 64 reais, se a Shiba bater 3 reais como a Dogecoin bateu, você tem 3 milhões de reais em sua conta. Agora, assim, time, é óbvio que você investindo em criptomoedas que são muito pequenas, é óbvio que tem um risco muito maior do que você investir em outras criptomoedas, por exemplo, Bitcoin e Ethereum, que são as criptomoedas maiores do mercado, já tem grandes bancos, inclusive bancos brasileiros tradicionais, criando fundos de criptomoedas, movimentando muito Bitcoin. É muito mais fácil uma criptomoeda que não está valorizada, é pouco conhecida, quebrar ao longo do tempo do que uma moeda grande, do que o Bitcoin, do que o Ethereum. Então, em resumo mesmo, você tem muito mais risco em investir em outras pequenas criptomoedas, em outras altcoins, já vamos falar sobre esse termo, do que você investir na moeda base, que é o Bitcoin. E aqui, já pegando esse gancho e falando a diferença entre Bitcoins e altcoins, que é o seguinte, Bitcoin é a moeda base, foi a primeira moeda criada, e a partir do seu código fonte, foi criado diversas outras criptomoedas. Então, todas essas outras criptomoedas que não é Bitcoin, elas recebem a nomenclatura de altcoin. Existem diversas diferenças pequenas entre elas, mas uma grande diferença, por exemplo, do Bitcoin e Ethereum, é que a Ethereum conseguiu também se apropriar muito bem dessa tecnologia chamada blockchain, para fazer uso de outras coisas. Hoje, por exemplo, a Ethereum tem um totem totalmente programável, que serve para N motivos. Então, ao invés de Ethereum ser apenas uma criptomoeda, ela pode ser qualquer outra coisa, como, por exemplo, o NFT, que está tão hypada aí no mercado, e tem muita gente também faturando muito alto com NFTs. E eu até afirmo que, tanto o mercado de NFT, quanto todo o mercado de criptomoedas, ainda é muito novo aqui, principalmente no Brasil, e esse mercado tem projeções gigantescas para o futuro. Então, se você ainda não começou a investir nesse mercado de criptomoedas, dá para você começar a investir, começar estudando, começar pesquisando. Como nós já vimos aqui, dá para você começar com um pouquinho, R$50, R$30, R$40. Inclusive, time, já aproveitando este gancho aqui, eu quero apresentar para vocês uma plataforma. É uma plataforma muito boa, o nome dela é PrimeXBT, uma plataforma que tem taxas baixas, é uma plataforma super completa, dá para você fazer trade, você comprar a criptomoeda para o longo prazo, que seria o buy and hold, dá para você fazer swing, ou talvez se você ainda não tem confiança de operar, você mesmo operar o seu capital, aqui tem um sistema que eu achei incrível, chamado CopTrade. E de forma bem resumida, CopTrade é um sistema onde você copia operações de outros trades, de preferência que seja um trader profissional, para você não perder dinheiro à toa, como, por exemplo, um trader verificado que tem aqui dentro da plataforma PrimeXBT. Dentro desse sistema aqui do CopTrade, tem várias informações. Aqui tem, por exemplo, alguns trades que estão operando o dinheiro da galera, e aqui tem a porcentagem total que esse trade já fez, operando o seu dinheiro, por exemplo, se você quiser. Quando tem esse selinho aqui, significa que é um trader verificado, verificado pela plataforma. Aí aqui tem o total de porcentagem de hoje, aqui são os dias que esse trade está atuando, como trader profissional aqui dentro desse sistema de CopTrade. Aqui tem a quantidade de pessoas que estão seguindo ele, que estão copiando as operações. E é incrível, time. Aqui tem o rank para você avaliar em estrela, tem vários trades aqui, 5 estrelas, esses que estão aqui no topo. Então, cara, na minha opinião, é realmente um sistema muito bom, um sistema para quem não tem confiança ainda, de trabalhar com o seu próprio dinheiro, mas que quer ter uma rentabilidade, participar desse sistema de CopTrade, eu acho uma boa opção, tá, time? Muito fácil de usar, prático, né? Você pode trazer para o todo português, você clicando aqui nessa casinha, em MEN, ou em principal, no caso do português, né? Nessa casinha aqui, aqui fica as informações, você pode escolher uma moeda aqui, pode fazer o depósito, você vai clicar aqui em depositar, vai abrir o QR Code aqui, você escaneia o seu QR Code, e traz suas outras criptomoedas para cá, né? Você recebe depósito em criptomoedas. Time, inclusive, agora, a turma da PrimeXBT está presenteando uma galera, a PrimeXBT está dando até 7 mil dólares por conta criada, e eu vou te falar como você pode receber até 7 mil dólares, tá, time? Primeiro, você vai clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Segundo, você vai abrir sua conta direto desse link, depois que você preencher aqui os dados, e-mail, número de telefone e tal, e você falar no seu e-mail e verificar o e-mail certinho, você entra na conta, e aí você vai clicar nesse campo aqui, chamado Promocode. Depois, você vai digitar o meu código promocional, time. É VIVA DE SI XBT, do jeito que está escrito aqui na tela. Quando você digitar esse código aqui, e você clicar em ativar, aí você vai receber o bônus, tá? Lembrando que esse valor pode ir até 7 mil dólares. Maravilha, time? Então, assim, você tem esse dinheiro para movimentar aqui dentro da plataforma, fazer operações e tudo mais, tá? Então, não deixa de ganhar, porque é um presentaço de verdade. Agora, dando continuidade aqui no vídeo, vamos falar de alguns mitos e algumas considerações que rolam com o mercado todo dia, e vamos aqui esclarecer algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu já ouvi de algumas pessoas é criptomoeda é apenas uma bolha. Será que criptomoeda é uma bolha? Bom, essa é uma coisa que não dá para a gente falar se é exatamente verdade ou mentira. Aqui é uma consideração de algumas pessoas. Porém, para o conceito de bolha, aqui meio que não se encaixa. Porque existem criptomoedas como Ethereum, por exemplo, que têm valores reais no mundo. E esses valores reais acabam sendo muito difíceis de você determinar se já está supervalorizado, se é uma bolha e vai explodir a qualquer momento, ou se ainda tem uma valorização gigantesca pela frente. Eu acredito, com a nossa evolução da tecnologia, com a evolução da humanidade, eu não acredito que está supervalorizado, está a opinião própria aqui. E eu acredito que ainda tem um grande potencial de valorização. Então, eu não acredito que é uma bolha e que vai explodir. Mas, eu não posso falar aqui que é uma verdade absoluta. Eu também estou meio que especulando. E já falando de especulação aqui, existe outra coisa que muitas pessoas falam que criptomoedas é apenas um jogo. E, na verdade, eu também não enxergo dessa forma. E eu não acredito que seja assim. Porque, como eu já falei, as criptomoedas têm um valor real no mundo ou pretendem ter. Tem a finalidade de ter um valor real no mundo. É um setor que faz parte de todo o mercado financeiro. Mas, também, é inegável que criptomoedas são altamente especulativas. Nós estamos especulando porque, até o momento, as criptomoedas não se provaram no tempo. E isso daqui já é falado um pouco sobre risco. Como as criptomoedas ainda não são comprovadas no tempo, como o ouro, por exemplo, como o dólar americano. Então, nós temos esse risco de nós colocarmos o nosso dinheiro e, de repente, surgir alguma outra coisa daqui a alguns anos que vai acabar de vez com as criptomoedas. Tem esse risco. Mas, levando em consideração todo o nosso avanço tecnológico, todo o avanço que a humanidade está indo, eu acredito que a criptomoeda ela veio para ficar. Um outro risco, também, é que o mercado de criptomoedas é muito volátil, time. Hoje, é o mercado mais volátil que nós temos. Então, se você tem um dinheiro para investir em criptomoedas, mas esse dinheiro você pode precisar amanhã ou depois, num futuro próximo, não recomendo que você coloque em criptomoedas porque é um mercado muito volátil. Um outro risco que eu também gostaria de pontuar é invasão de hackers. Tem muitas criptomoedas que, por exemplo, criptomoedas menores, corretoras de criptomoedas novas, por exemplo, que são as Exengels. E como é uma tecnologia que é relativamente nova, então, infelizmente, tem muitos hackers que acabam se aproveitando e causando alguns problemas. Então, tem esse risco também. E eu acho que é importante ressaltar aqui nesse vídeo, já que já estamos falando sobre riscos. Um outro risco, também, é o próprio erro humano. Você pode enviar a criptomoeda para outra pessoa através de um endereço, tem um QR Code, você envia a criptomoeda. Mas, se por acaso você digitar o endereço errado da criptomoeda, colocar a rede errada, infelizmente, não tem reembolso. Não tem um chat ali que você pode entrar em contato com alguém para trazer de volta as criptomoedas porque você enviou errado. Se essas criptomoedas se perderem no meio do caminho, você digitar alguma coisa errada e elas forem para o endereço errado, infelizmente, não tem mais como voltar atrás. Essas criptomoedas, elas são irrecuperáveis. Não dá mais para você ter elas de volta. Então, sempre tenha em mente que vale a pena você dar um double check, na hora de fazer qualquer transação com criptomoeda, vale a pena você dar um double check para ver se está tudo certo, para ver se está tudo ok. Você não está esquecendo nada, não digitou nada errado. Agora, fazendo meio que uma consideração aqui, criptomoeda, ela não é uma moeda fiat, ou seja, não é uma moeda tradicional que tem interferência totalmente do governo, como o real, como o dólar americano, que são moedas fiat, que de repente está acontecendo uma crise no país, o governo pode ir lá e imprimir mais dinheiro e acabar com o poder de compra dessa moeda, como aconteceu na Venezuela. Então, o Bitcoin, por exemplo, ele é uma moeda escassa que tem um limite máximo para ser minerado. Se não me falo a memória, tem cerca de 21 milhões de Bitcoins e quando esses Bitcoins, eles forem todos minerados, não dá mais para você simplesmente imprimir mais Bitcoin. Então, a moeda vai continuar aumentando o seu poder de compra e, principalmente, quando minerar todos esses Bitcoins, a moeda vai ficar super valorizada e isso é muito importante, para negociar ações internacionais, onde não tem taxas absurdas, por exemplo, e isso é realmente importante para um avanço tecnológico. não é só simplesmente um jogo, tá, time? Então, é por isso que eu não acredito na tese de que criptomoeda é uma bolha, criptomoeda é um jogo ou alguma outra afirmação nesse sentido, tá? E por hoje é só. Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Espero que esse vídeo tenha servido como um guia para você entender mais ou menos o mercado de criptomoeda. Se você gostaria que eu continuasse falando sobre criptomoeda, trazer-se um pouco mais de perto aqui minhas operações de criptomoeda, deixe aqui nos comentários, que eu vou dar uma olhada em todos os comentários desse vídeo e tamo junto, time. Um abração e até o próximo vídeo.